Se aquela moto cai, o bote já é mais frio de não, né? Não, mas pode não. Mas pode causar um acidente, né? Acho que devia ser proibido. É proibido. É proibido. A polícia não faz nada com isso. Nada. A polícia quando vê, para, leva um dinheiro e... A vida que segue. É tudo assim, né? Infelizmente. Aí ele tá deixando de ser um policial. Ele tá vestindo a roupa de policial. E não está exercendo a função dele, né? Uhum. Verdade. Aí, às vezes, nem levadinho, mas o cara liga pouco, porque se usa isso aqui pra trabalhar... Aí, 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 aí... Aí, 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 aí vem o policial não com dinheiro, mas com sentimento. Sentimento. Diz, pô, precisa disso aqui pra trabalhar. É verdade. Aí, o policial... Eu não sei como é que é a vida nesse país, é difícil. Aí acaba deixando pra lá. Agora isso vai ficar onde? Na Peritia? Vou ficar depois do Bicão. Onde tu me levou da outra vez? Eu não lembro. Eu sei que eu trouxe pra cá, mas eu não lembro. Depois do Bicão. Na Estrada Meritia, né? Não, uma Bras de Pina. Uma Bras de Pina pra cá? Uhum. Sentido pra ele, né? Esse caminhão aí também, todo regular, olha. Esse caminhão aí é um perigo. É verdade. Porque pode faltar um freio nele. Mas sim é. Não tem porta, não tem maçaneta. Maçaneta na porta. A porta pode abrir. E o seguinte, aí o companheiro dele caia. Tem tudo isso, né? Uhum. Acho que não acende as luzes. Também não. Freio. Imagina... Nada deve funcionar ali. Imagina de noite. Se fosse um veículo antigo bem cuidado, como aquele Ford Corcel, tudo bem. Não é? Mas... Pior que às vezes aquele caminhão é a mesma história da moto. O cara tem aquilo e é o sustento dele. É isso mesmo. Vai mais à frente? Uhum. Pois é. É bem desse jeito. Pois é. É bem desse jeito. E esse ônibus aí tá com um piscalhar, tá ligado? Pra quê? E andando normalmente. Pra quê, né?